Será que existe mesmo cura para o astigmatismo? Olá, eu sou o Pedro de Alansculpe. Vem comigo descobrir se é possível se ver livre para sempre desse problema. Sabemos que o astigmatismo faz com que a gente enxergue borrado ou distorcido. Mas o astigmatismo não é considerado algo curável. Porém, esse problema pode ser corrigido de três formas. Com uso de óculos, lentes de contato ou com cirurgia refrativa. O problema é que muitas pessoas acham que a cirurgia cura o astigmatismo. Porém, a cirurgia não é permanente, gente. Por isso, ela é apenas considerada um tratamento, não cura. Além de não ser um procedimento que pode ser feito por todo mundo. Porém, os óculos e as lentes de contato são tratamentos muito comuns e bastante indicados para quem tem astigmatismo. Eles ajudam a corrigir a visão e fazem com que a gente enxergue bem, sem dificuldades. E vale lembrar também que dependendo do grau do astigmatismo, o tratamento pode ser diferente. Quer saber como ter a melhor versão do seu óculos de astigmatismo? Acesse a descrição desse vídeo e se inscreva no nosso canal. Tchau!